Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo Informações, entrevistas, debates Tudo pra você ficar por dentro do mundo do esporte a motor Loucos por Automobilismo está entrando no ar O Lemos pergunta se você, Edgar, já andou na antiga pista do Rio Dos anos 60 No traçado... Como é que é? Cortou, cortou, cortou O Tiago Lemos pergunta se você já andou na antiga pista do Rio Dos anos 60 Traçado antigo antes do traçado usado na Fórmula 1 Claro Opa, muito, foi a inauguração do Rio Porque antigamente a gente corria na barra A gente corria na barra Até a gente usava o Dinabar, que era um drive-in que tinha Como box O nosso box era no Dinabar Tem até alguns pilotos que aproveitavam pra tomar um Campari Deixa quieto Uma aquecidinha aqui Dá um Campari Salute, Campari É... Uau... 1093, os DKV véia, assim, Caiada véia Seis horas da Guanabara Era lá Depois quando teve o autódromo Nossa, maravilhoso o autódromo Nossa Aliás, tem uma foto Eu preciso achar essa foto Até pra mandar pra você O Junior Não manda, Edgar Manda que eu posso colocar no fórum Está... Claro As figuras mais importantes Está o Emerson Está o Cacaio O falecido Cacaio Joaquim Teles de Matos Está o Elinho Eu e o Crispim Estamos cinco Do lado do Malzone Que o Emerson Andou naquela corrida Nossa Era no primeiro autódromo Lá no Rio de Janeiro Nossa Época maravilhosa Pô, a época de ficar no Hotel Nacional Ih Oh, lembra do Hotel Nacional Era muito bom Nossa Aquele prédio preto, redondo, né Nossa, maravilhoso Eu fiquei nesse hotel E depois, na época Então, na época Dos Grupo 1 FIA Nossa Aquele piloto fantástico Recém-casadinho de novo Que a mulherzinha não foi Ficou aqui Ele foi pro Rio Pegou uma capivara Foi dormir Era ligou de madrugada Que estava com saudades Minha capivara atendeu Alô Qual é o quarto? O que quer falar, Ben? Qual é o apartamento? 12 e 17 Fala logo Que eu estou com sono Não, acho que houve um engano É o quarto do Luiz André? Pera um pouquinho Ben, é com você Te dizer que o cara pegou Passat GT Às três e meia da manhã E veio pra São Paulo Pra pagar o incêndio Ou não? Não Ah, Hotel Nacional Quantas passagens Mas, enfim Sócio Teve uma mulata Do Sargentelli Que eu abaixei Três segundos No sábado Na classificação Só porque ela falou Que ia comer Uma pizza Comigo de noite Ah, meu material Era de altíssimo Eu tive pesadelo Fui pro gringo De um caco No domingo Não dormi Não dá pra dormir, né? Sócio Deixa quieto Vambora Bons tempos Como dizia Lilico Tempo bom Volta mais Isso faz parte Então corremos sim Nossa, aquela pista Era muito O Rio de Janeiro Ó, o Rio de Janeiro Do fundão Olha, você quer saber Até o Rio de Janeiro Da Gávea Quando era moleque Era legal Porque era diferente Com trilho Com tudo E as histórias Que Chico Lante Também contava Era maravilhosa Com pintacudo E companhia Esse da Gávea É famoso também Nossa senhora Então o Rio de Janeiro Sempre o fundão Petrópolis Nossa, quanto Serginho Cardoso Nossa, quanto Oi, Edgar E aqui em São Paulo Antes do De Interlagos Tinha alguma corrida? Tinha Teve uma corrida Da Avenida Brasil, né? Que ganhou Elenice Nossa E correu aqui Na Avenida Brasil Aqui no Ibirapuera Fazia o retorno Lá no Lago Deixo Que eu empurro Voltava Nossa E depois Mais pra cá Porque você vê Interlagos É 30, né? 30, 33 pra cá E já veio Mas uma época gostosa Era a época de Piracicaba Araraquara As corridas de Rua Lages Nossa Enfim Bom Eram corridas Eram corridas diferentes Era muito gostoso Mesmo em Brasília Quando começou A gente corria no eixo No eixo monumental O boxe era na passagem Que é o Ayangabaú deles Lá na passagem Por baixo lá do eixo A gente usava A parede lá dele Pra fazer boxe Aquela história Que nós viajamos Eu, o Iusinho Moco Carlo Gância Com eles De forma Amaciando Alfinha Isso 64 Nossa senhora Nem me lembro mais Faz tanto tempo Mas era o gostoso Era o diferencial Da época Eram essas corridas Nossa E levar os carros Amaceno para Araraquara Essa que eu te contei Da Rodovia do Café Uma história maravilhosa Nossa Ficamos em Curitiba A base era em Curitiba Uma semana de Sabe Pau puro Pau puro Muito legal Enfim Muito gostoso Você foi Quem viveu Viveu Quem não viveu Espera a próxima encarnação Hoje não tem nem racha de rua Antigamente pelo menos Tinha uns rachinha de rua É verdade A gente brincar Hoje nem isso tem Mas realmente Você dá uma segurada Estava demais Tem muita porra louca Muito Eu acho que o nível De porra louca Está muito alto Muito alto Antigamente Não que o porra louca Não existia Existia Mas era mais controlável O cara era mais responsável E ele podia ter Os ataques de porra louquice dele Mas não era assim Num nível tipo Aí já atinge o grau Ameba Aí sabe Aí não dá Isso aí Aí realmente Você perde o controle É o que está acontecendo hoje Então tem que botar Bafômetro Porque os caras não sabem Os caras misturam Né Então Outra época Outros tempos Outros tempos Olha O último louco Está reverberando Aposto que é a história Da capivara Da capivara e do curling Ah Bom São paulista Nós já fomos convidados Ah Não me diga É Não Para jogar Eu me recuso Porque Deixa eu ver Não Eu fechei com o Nishan Fechei O Nishan Mandou umas fotos Maravilha E aliás É a única maneira De quando eu estou zapeando Eu paro Quando são elas As mocinhas jogando Ah O mais bonito Aquele Nossa Esquadrão sueco É de pedir Divórcio Sócio Imediato Viu sócio Ou seja Termina de assistir Já pega o telefone Liga para o advogado Dá entrada Hoje Realmente Esquadrão da Suécia É uma maravilha Não é fácil não Né Mas É a única coisa Que dá para assistir Agora Marbanjo Gritando Jogando aquela bisteca Pode parar E a vassourinha Não A vassourinha Então me irrita A vassourinha Me irrita Você gostou do bule Muito bom O cara jogando Cale de bule Foi boa né Muito excelente O e-mail que o Pop Mandou Aliás eu estou devendo Uma resposta para o Pop Ele quis saber o número Meu DKV quando eu corri Era 5 O primeiro Me falha a memória De vez em quando A memória está dando Uma travada amigo Era 5 E depois foi 7 Um tempão Acho que só foi 64 Em Goiânia Porque Quando nós chegamos lá Todos A numeração local Era do eixo ali Goiânia Brasília Adjacências Então pegamos 64 Que os pivinhos falaram Ah vai esse aqui mesmo Então Mas sempre 5 e 7 Sempre Começou com 5 Depois passou para 7 Depois mesmo no Paulo Foi 7 um tempão Eu era 7 O Afonso era 77 No Maverick foi 5 Depois foi 22 Porque o 21 Era o Mouco e o Paulão E o nosso O 22 era o Mouco e o Paulo O nosso era 21 Mas qual era o número Assim que mais te agrada? Você gostaria de ser Por exemplo Sempre? 7 7 7 7 sempre foi um número bom Para mim Sempre foi um número É coisa de simpatia É Mas é um número Que eu gosto Não adianta O Ingo é 17 É verdade É verdade Então tem O Afonso Uma ocasião Foi 17 Não sei se era o Dimas Ou era o Troncon Então eu era 7 O Afonso era 17 E um dos dois Era 77 Que o preparador Era o Jaime na época Então entra muito aquela É Então entra muito aquela coisa De superstição De eu não criei em bruxa Espero que Tanto não acredite em bruxa Que casei com uma Que aí resolve todos os problemas Aquelas que ela chega em casa E falou Mas que sessão você quer ir? Eu falei Veio de vassoura Ou de carro? É que ela sabe Que eu queria ir no cinema Aliás do mundo Eu vi o sócio Então para resolver essas coisinhas Casa logo com uma Que assim não tem problema Não precisa falar Você olha Já entendeu Então nossa Mas essa Realmente Bom Vocês terem uma ideia Da Capivara Eu ligo até Eu dou risada Até hoje Isso foi Em anos 80 Da Capivara É sacanagem Até porque antigamente Você ligava para qualquer hotel Dava um nome Da pessoa Quem atendia era telefonista Recepção boa tarde Não Atendia telefonista Aí você dava um nome Por favor Eu posso pedir Ela lia Apartamento tal Você pode ligar lá para mim? Ela ligava E daí foi o que aconteceu Uau Aí só um ano e meio De resguardo Visto pela última vez Às 3h20 da manhã Na Via Dutra Parado na subida Da serra Lá em cima De camiseta hering Cueca Calça no banco de trás E chinelo Botou nem a calça Manja Mas infelizmente Ao adentrar em São Paulo Por volta das 6h da manhã As malas já se encontravam Na porta Todas as malas Nossa É Mas é E foi muito engraçado E lances como esse Divertidíssimos Era um atrás do outro Era Era um atrás do outro Nossa Lá na cavalhada Quando os carros quebravam Para ir lá para a Mônica Era show de bola Você ria até as 9h da manhã 10h da hora que você ia dormir Quando ia Quando ia direto para a pista É verdade Não Mesmo durante a curva Porque a curva era 12h Ela largava a meia-noite Acabava eu ir 3h, 3h30 da manhã PEM Voava um pistão Ou seja Ia se arrastando Até a porta da Mônica Chegava lá Estavam todas as equipes Todos os times lá O boxe É Ligo de macacão Galera com a macacão Era uma piada Mas era mais difícil Era assim Mais Swick Steel Só era uma coisa mais sofisticada Que era meio argentina Mas o resto era Era camisa mesmo Carça Mas era As histórias são muito engraçadas Enfim Vamos falar de uma coisa Que um tanto bizarra Aqui da Indy Não Tem várias Ah da Indy Ah bom não Que também tem uma bem bizarra Da 1 Mas depois voltaremos ao tema Manda Troca de motor e Chevrolet Pune 11 pilotos em Long Beach Não Como assim cara Fálida Repetir Repita Repita Troca de motor e Chevrolet Pune 11 pilotos em Long Beach Mas já trocou Explodiu tudo Então Na prova de Long Beach Última etapa Antes da categoria Desembarcar no Brasil Para Itaipava São Paulo Indy É Todos os 11 carros Equipados com os Com os motores Chevrolet Terão seus motores Trocados Como o regulamento Da categoria Estipula Que a troca Só pode ser feita Com o mínimo De 1850 milhas Percorridas Ou 2976 quilômetros Ou depois De apresentar Algum problema Todos os carros Impulsionados pelos motores Chevrolet Perderão 10 posições No guia de largada Na prova de Long Beach A decisão Pela troca Dos motores Dos carros Veio depois Que a montadora Descobriu Um problema No da Lara Do piloto James Hincklecht Da Andretti Durante os treinos Coletivos Na última segunda-feira Em Sonoma Para evitar Que o problema Apareça Nos outros carros Equipados com Esse motor A montadora Resolve fazer A substituição Nos demais carros Não Tá certo Então tá explicado É isso aí Hoje você tem um controle Muito grande Júnior Então você tem como detectar E em função da gravidade Não tem que esperar X milhas não Para essas bistecas Aí tu vai perder E vai todo mundo Dar as expulsões Lá para trás Entendeu Mas não vamos correr risco É pior do que ficar parado Na pista fumando Júnior A propaganda É menos danosa Você trocar agora Entendeu Isso vai fazer com que Por exemplo O Elinho Que é líder do campeonato O Will Power Que é Ganhou a última corrida O Tony O Rubinho Todos esses pilotos Da Andretti Vão todos Para o meio Lá do pelotão Mas tudo bem Júnior Tudo bem Dá tempo Longo Beach Dá tempo Dizem que aquela pista Tinhosa Dá tempo Vem tudo na jogada Os 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 Ronda Que podiam tentar Aproveitar um pouquinho Agora né Exatamente É o momento Mas não tem a menor dúvida No meio da corrida Para frente Já Já vem de Gardel Elepeira Não tem jeito Júnior Vem Para falar Porque às vezes Pinta umas coisas Você vê Claro que não tem nada A ver uma coisa com outra Apenas citando Como a coisa funciona A Trinta anos atrás Todos os testes De Que a gente fazia De durabilidade Aqui com poeira Aqui no estado de São Paulo Elas Apresentavam Um tipo de resultado Nos cilindros Mesmo com filtro Tudo De uma Que dava para você controlar Você tinha como controlar Desgaste E etc Só que nós esquecemos Que lá no Mato Grosso A conversa é diferente O pó lá é muito mais fino E cadê que o filtro segura Então os bumbos Apareciam de 10 Tudo de lá Escuta Mas só de lá Pois é Lá é que a areia é fina Por isso que ficou 10 carros lá virando Um ano e meio Lá rodando lá No meio da terra Para poder desenvolver Um filtro de ar Que segurasse Porque o desenvolvido Para o estado de São Paulo Passava Passava E aí ia para o cilindro Lixava anel E companhia limitada Então os motores Tinha uma vida Muito mais curta Então dados as devidas Proporções De distância A fábrica Com muito mais controle Hoje Com muito mais Acompanhamento Com tudo muito mais controlado Você vê que Olha a precisão Na discriminação Do tempo De trocar bronzina E você com 1852,6 milhas Você para Abre Troca bronzina Aproveita Já mede o anel Se tiver que trocar Já vai abrir Troca Ou vai trocar o anel Aproveita Olha a bronzina No motor da GT3 Quando a gente tinha que trocar Anel A gente já ia olhar a bronzina Tirava Tirava o mancalzinho E dava uma olhada Porque já que abriu mesmo Para trocar o anel Já dá uma olhada Se tiver marcada Já troca as bronzinas Lógico É uma mão de obra só No motor da GT3 Mas cujo horário É controlado Então a fábrica Detectou algum galho Que deu lá Como todas as peças De repente Foi de um mesmo lote Os caras não querem Correr risco Júnior Correr risco desnecessário Você vê as buchas Claro que lá É um número muito menor Mas por que Que dá essas buchas Toda hora de recall Aqui E antigamente Uma fábrica Fazia um recall Todo mundo Hoje todas fazem Por que? Porque não dá mais tempo Para fazer teste de durabilidade Só botar na rua Porque a concorrência Já botou o outro na rua Então roda um pouquinho E bota na rua Esse DH Esse DH Depois chama para arrumar Mas é inédito Acho que 11 carros Serem punidos Mas então Mas aí os caras Resolvendo para trocar Que no fundo Júnior Vão os 11 lá para trás E a cambada vem É Se fosse uma prova De 10 voltas Acabou a corrida Não preciso nem ir Porque já vão tomar Uma luneta Lógico Mas long bit Esquece Júnior Você vai ver Vai ganhar um Chevrolet E fumar e fumar na pista Aí é feio Aí é feio É feio Aí é feio Então Então tá Então é isso Bom O mais rápido hoje No primeiro treino Foi o Marco Andretti Também sob chuva Tempo ruim também Lá em Long Beach E o Tony Dois motores Muito descovoador Dois motores Ronda O resto Tudo Chevrolet E muito descovoador Né É porque Agora é minha vez Se pregar num coro Não muda nada Entendeu Mas se não pregar Tô bonito na fita É porque treino livre E com o chupo Pista de rua Opa Você imagina Que agradável Muito Muito agradável Ainda mais com aqueles Puta bloco Que tem do lado lá Pra limitar a pista É Nossa senhora Mas eu digo Aqui você tinha falado De bizarro Que tinha na F1 também Não O que não era novidade Você vê que Primeiro começou Aquele joguinho Tio B Vulgo Patinhas Né Na dele Jogou pra quem Para as equipes Não podemos fazer isso E automaticamente Alinhou a da FIA Isso Aí o outro Resolveu peitar Não Tendo as ganhas Se você for olhar O comunicado E segundo Depois também A mudança De opinião Do Damon Hill Claro que rolou Muita coisa Que a gente Não tem nem ideia Você vê que entraram Entidades aí De espionagem Secreta Porque Escuta Agora Pro Jean Ter batido O martelo Claro que ele deve Ter informações Ele não vai se arriscar Correr um risco Se você sabe Agora Mesmo assim Eu acho que é bom Ter as barbas de molho De molho Que Se acontecer Qualquer coisa Eu acho que vai expor Muito a categoria Muito Ah Não Mas a Lotus Mandou um casal Sim Uma coisa é um casal Descer de um avião Lá Que ninguém sabe Nem Se veio pra fazer Lua de mel No Bahre É E nem sabiam Que os caras Eram da Lotus Porque eles não puseram Nós somos da Lotus Não Senhor e senhora Pulando de tal Estamos aqui Numa Petit lua de mel Petit honeymoon E aí Aí foram lá Assuntaram Especularam Olharam Viram Anotaram Até aí Outra coisa É a Fórmula 1 Desembarcar Júnior É Totalmente diferente Pra quem tá com a corda No pescoço Esperando Talvez Porque Não tem evento Pra melhor Pra chamar mais atenção Júnior Não tem mesmo Você lembra que uma vez Não faz muito tempo Já andou dando uma encrenca Aí com o negócio De Grande Prêmio da Turquia Lembra? Foi Que era um presidente Da república turca Do Chipre do Norte Turca, Chipre do Norte E da onde Carapalha? O cara aproveitou E se enfiou lá Porque lógico O mundo tá olhando Aí ele ganha Notoriedade E se você voltar No tempo Júnior Se você voltar Lá atrás Pros anos 50 Sei lá Nem me lembro Mas 56 57 51 Não me lembro Eu lembro Que foi um buchiche Nossa Meus tios comentavam Irados Mas foi a primeira vez Na história Que o nome Do seu Fidel Castro Começou A pintar Foi quando No governo Do seu Fugênio Batista Raptaram o seu fã Que tinha ido pra lá Pra correr Isso E não fizeram Foram muito simpáticos Os caras falavam de curva Os caras manjavam de corrida Ficaram com o Juan Manuel Lá falando de corrida Foi um tratamento Extremamente simpático Chegou a segunda-feira Soltaram o cara Só que o mundo Passou a olhar E começaram a descobrir Quem era Fidel Castro Por quê? Porque pô E não tinha O tititi Que tem hoje A internet Mas se você for lá Na internet E pegar os jornais da época Todos os jornais publicaram Piloto Campeão mundial De Fórmula 1 Sequestrado Em Cuba Tá certo? Lá o Fulgêncio Batista Discurçando Vamos achá-lo Nas próximas horas Os caras entregaram ele Segunda-feira No aeroporto Seu avião está saindo Entendeu? De terno Passado Bonitinho E Júnior Vai fazer o quê? Então não é a primeira vez Então agora Nós terço na mão Boa sorte Claro legal Vai ter a corrida Mas precisa ver Eles tem lá um problema No tempo Parece que um líder deles Tá fazendo uma greve de fome Tá preso Júnior Você não sabe o que vai acontecer Se esse cara morre Júnior O cara tá em greve de fome Há dois meses Então Júnior Vai Tá bom Não vai acontecer Mas vai E se o cara morre Sábado Olha É um risco Como é que as pessoas vão reagir Você tá no meio de uma bomba Júnior É um risco Que os caras resolveram correr Agora não Vamos montar um filtro monstro Então Não vai ter ninguém no autódromo Você não sabe Corrida pra TV Então eu acho que a Fórmula 1 Não precisava disso Sabe Será que é esse Será que a Fórmula 1 Precisa estar no meio disso Eu fico me questionando essas coisas Porque ah não Mas não Também li outras coisas Não Bernie não quer Correr riscos Porque Austin Não dá garantias E seriam duas E daí Mas como tem Outros interesses envolvidos Lembra que nós comentamos Cuidado Que os caras são vizinhos E o dinheiro no automobilismo Hoje é na região Ou não Júnior Totalmente A hora que você põe na balança E sua balança Não é que a balança vai entrar em pena A balança cai no chão pra esse lado Cai Cai de cima da bancada Ele já falando em Austin Eu mandei um Mandei um e-mail lá pra eles Ai que bacana E eles responderam Em seguida Dizendo que tá Desculpa a nossa falha É Dizendo que tá tudo certo Que a Que a construção Tá no prazo previsto Já estão começando a vender ingresso Olha lá Tá vendo Que não tem As taxas lá pro Berne Já estão pagas Viu E também não tô entendendo Que tá tudo certo Porque até onde eu soube Não sei se eu entendi mal E aí peço pra você E pros internautas me corrigirem Porque eu também posso ter entendido mal Eu não ter lido Se não tem Barrarem Eu achei que o dinheiro já tava depositado Esse ano não Porque o dinheiro foi depositado Do ano passado É lógico E esse ano não tinha Esse ano era luneta O telescópio Ou em último caso O Hubble Pra ver a grana guardada Dentro do cofre Lá em Barrarem Hubble Com visão de raio-x Então Júnior Quer dizer Você começa a pesar Essas coisas É Porque Sabe A FIA Tem os interesses dela Mas eu acho que ainda assim É um risco desnecessário Que a categoria Tomara que eu era tudo bem Que todo mundo pega Seu avião domingo Me parece que A Corrida termina às quatro Todas as passagens Estão marcadas pra quatro e vinte Então Mas não sei Dizem Também nem dá tempo Pra chegar no aeroporto Vai ter que segurar O avião um pouco Porque parece que O último que sair Vai desligar Mas Não Mas temos um torneio De 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 golfe Torneio de que Carapaz Não tem nada A ver o torneio de golfe Com a Fórmula 1 Amigão Nada 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 Absolutamente Nada O holofoto da Fórmula 1 É muito mais fácil Então muito bem Tá decidido Vai ter algo Nós apaixonados Claro Estaremos apostos Bom Enfim É Tá decidido Eu acho que agora Só vai cancelar a corrida Se acontecer alguma Tragédia Não é Não Agora não Os caras já estão Estão tudo marcados Já despacharam Aliás os pneus Já estavam até lá É Porque quando o tio Bernie Anteontes Não Eu se fosse você Marcaria o meu hotel Vai ter corrida Informação do M5 Entendeu Ali eu acho que já foi uma Sabe Uma bela E o outro O da Fia Ainda ficou ponderando Tentando ver Como é que ele podia Desalinhar o dele Mas também a bucha Estavam todos os holofotes Em cima dele Claro Ele se calçou E hoje através Até das declarações Do Damon Hill Estão aí na página Do Alto Reino Outras entidades entraram Para dar garantias Direitos humanos Enfim Eles se calçaram E nós agora Temos que rezar Para tudo dar certo Para a categoria chegar lá Correr embora E tudo certo E a vida segue Né Júnior É Não tem jeito Agora tem que Torcer para dar tudo certo mesmo Bora lá E Aí o O Mário 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 É Não confundir com o Mauro Isso Ele coloca até a foto Aqui da mocinha Da Suzy Wolf Ô louco Que é gracinha Não é não? Bem bonitinha É gracinha Que Que ela foi contratada A gente já falou disso Aí ele pergunta Se a gente acha Que ela vai ajudar Em alguma coisa Ou foi contratada Apenas com o marketing Ou coisa do tipo Como visual Deve ser maravilhoso Agora guiando Eu não tenho referência Também não Eu nunca tive Não Eu acho que até Não e é legal Você ter uma moça Uma moça bonita No box Que chama atenção Bem vestida E ela me parece Uma moça culta Eu acho que tem Tem Agora se vai guiar Não Não sei A gente precisa primeiro ver É lógico A gente precisa primeiro ver Quer dizer Às vezes é É Não sei Eu já vi moças Que passaram Que passaram Ela é Ela é mesmo Nossa Lindíssima A Zedinha Mas isso é dela Entendeu Em compensação Você olha os canhão Que tinha antigamente Que andava no meio dos caras Janet Guthrie Janet Guthrie falava no box Você tem nenhum charuto Você fala Bom é o seguinte Os meca gritavam Shazam Quando ela descia Arrumando o macacão Aqui no meio das pernas Pode parar Você não sabia Em quem ela ia dar Uma porrada Esta merda Não faz curva Vai dizer que não Me lembra muito Aquela no DTM Com o carro cravado No Jonathan Pablo É O curro na capota Quase que a mão dela Chegou no câmbio Lá embaixo Então Não sei A moça É muito bonita Acredito que inteligente Tem uma postura Muito bonita Discreta Tá sempre bem arrumada Eu acho que são requisitos Que fazem parte Agora tomara que Realmente Ela tem Como a própria A própria A devilhota lá A filha do Emílio E E que Tá lá Tentando também O espaço dela Enfim Sabe Das dificuldades Mas enfim Tá tentando Ela precisa tentar Um lugar no espaço O legal é que Tá abrindo espaço É isso Isso é muito bacana Isso é muito bacana E eu me lembro Disse que a aviação Também quando começou Hum Todo mundo hoje Tem cara puta Comandante Não é Que eu vou te contar Eu escolho Quando são elas Que tão lá na cabine Viu só Então Opa É São muito mais cuidadosas Não 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 tô Querendo comparar Proficiência Mas normalmente E assim A Fórmula 1 Também vai chegar Um dia Que vai acontecer isso Já já Vai aparecer uma Vai 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 mesmo Bom Bom Tchau